E aí galera, tudo bem? Meu nome é Edson, eu sou o responsável aqui pelo canal FESBDJ e eu tô passando aqui pra estar repostando um vídeo, tá? Que eu fiz no ano passado. Só que eu acho que ele merece um pouquinho mais de audiência, então eu vou estar repostando. Não se trata de uma luta, e sim de uma modalidade, tá? Só que é claro, eu não vou entrar em detalhes aqui, vou deixar vocês assistirem o vídeo, tá? Que foi uma visita que eu fiz a uma academia de Jiu-Jitsu, Jiu-Jitsu, veja bem, não é Jiu-Jitsu, é Jiu-Jitsu com o Sensei Fernando. E eu estive conversando com ele essa semana e prometi que ele está repostando o vídeo novamente pra ter um alcance maior até, tá? E eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, o link, tá? Da federação, tá ok? Deles, ou da página lá do Facebook deles, pra quem tiver alguma dúvida, alguma curiosidade, pergunte para eles, tá? Até antes de tirar alguma conclusão maldosa, tá? Vai lá, pergunta, tira suas dúvidas com o Sensei Fernando ou com alguém que for administrador lá da página, beleza? Então, pode ficar tranquilo, eu não vou ficar repostando vídeos que eu já postei antigamente. Tá certo que algumas lutas eu acho que merecem ser repostadas, que antigamente o canal não tinha a audiência que tem hoje, então talvez eu traga algumas lutas antigas. Se vocês acham que é legal isso também, deixa aqui embaixo no comentário que eu posso estar fazendo isso. Se vocês acham que não é legal, que eu só tenho que postar as lutas de campeonatos que teve atual, que ainda não está aqui no canal, também deixa o seu comentário, beleza? Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, o seu comentário é muito importante pra nós. Compartilha com os colegas aí, chama mais uma galera aí pro canal, tá cada vez crescendo mais, pra gente crescer juntos, ok? Beleza? Fica com Deus e fica aí com a explicação do Sensei Fernando. Você sabe o que é Jiu-Jitsu? Você conhece? Já ouviu falar? Beleza? Qualquer coisa, deixe seu comentário aqui embaixo. Ouça e fica com Deus. A história do Jiu-Jitsu no Brasil, ela anda em paralelo com a história do Judô. Chegada dos primeiros imigrantes japoneses aqui no Brasil, há mais de 100 anos, no navio Kasato Maru, no Porto de Santos, eles trouxeram, além do Judô, na bagagem também o Jiu-Jitsu, que tem uma história muito próxima e íntima com o Judô. A diferença entre o Brasil em Jiu-Jitsu e o Jiu-Jitsu, basicamente, a gente vai encontrar no contexto real da luta. No Jiu-Jitsu, a gente treina as três fases, soco, chute, defesa, projeções e a luta de chão, que engloba também a parte de estrangulamento, chaves e mobilizações. No Brasil em Jiu-Jitsu, se percebe uma preponderância da luta agarrada, da luta de sono. Muitas pessoas nos perguntam e outras acabam dando entrevista e falando sobre essa questão, né? Se o Jiu-Jitsu é uma arte completa. Nós não entendemos assim, toda arte marcial tem a sua extrema relevância e a sua peculiaridade. Nós treinamos as três fases de luta e não nos consideramos especialistas em nenhuma delas. Nós treinamos aquilo que gostamos e o que nos prepara para o nosso dia a dia. Ao contrário do que muitas pessoas dizem, o Jiu-Jitsu tem a sua vertente esportiva, sim. Nós da Associação Polista Combo do Jiu-Jitsu já fazemos campeonatos há mais de três anos. As competições esportivas têm três formatos, o Dual System, o Fight System e o Neu Azar. No Dual System, dois atletas demonstram técnicas de defesa pessoal. No Fight System ocorre o combate propriamente dito, atleta versus atleta. E no Neu Azar é a luta de chão propriamente dita e aí não vale socos e chutes. A gente sabe que existem muitos questionamentos a respeito do Jiu-Jitsu. No estado de São Paulo existem muitas escolas, no interior inclusive, no litoral existem duas que fazem um trabalho bem bacana aí. Nós estamos aqui na capital, como falei, estamos hoje em sete cidades aqui no estado de São Paulo e queríamos convidar todos os interessados a conhecer, saber um pouco mais, ou pesquisa aí na nossa página ou no nosso perfil do Facebook, ou venha nos visitar, procure uma academia, mande uma mensagem para a gente, a gente manda os horários, dias de três, e aí aproveita e vem fazer uma visita para nós. Osco! 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 O que é? Show me this. Rolos. O que é? Rolos. O que é? O que é? Rolos. O que é? Rolos. O que é? Rolos. O que é?